Glória a Deus, aleluia! Muita alegria estarmos aqui, agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, Wagner Medina, pastor Josequel, toda a galera que veio, é o maior prazer para nós estarmos aqui. E para mim é ainda muito maior, porque hoje é um dia muito especial para mim, é meu aniversário. E eu sou grato de verdade, sou grato a Deus por estar aqui. Obrigado pastor, que Deus possa recompensar a sua vida grandemente. Eu quero convidar você, nesta tarde, porque a Bíblia diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. E quem está alegre, quem está feliz de estar aqui? Eu quero convidar você, a adorar o Senhor dos céus, ao reino dos reis, ao eterno e mortal. Com toda a sua força, com toda a tua alegria, amém? Amém? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livres, aonde estão os livres aí, pelo amor de Deus? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. E o poder do sangue, o poder do sangue, o sangue me salvou. Obrigado Jesus! Jesus, eu canto, porque hoje livres são. Somos livres pelo sangue do Cordeiro! Obrigado Jesus! Obrigado pelo teu amor! Obrigado por insistir em nós Quem tem poder Sobre o pecado O seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso Deus Olha só A terra Treme com sua Voz E nos deixa Maravilhar O rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa Graça O amor Que não falha Tomou O meu lugar Levou A minha cruz O sangue Me salvou E a dívida Apagou Jesus Eu canto Porque hoje Livres Com muita alegria Celebra ele Essa tarde És quem traz paz Ao caos dos homens É escudo Aos indefesos O rei da glória O poderoso Celebra ele O rei da glória Reina em justiça Sobre as nações A luz que brilha Na escuridão O rei da glória O poderoso Celebra ele Maravilhosa Maravilhosa Graça Teu amor Que não falha Tomou O meu lugar Levou A minha cruz Levou A minha cruz E o poder do sangue E o poder do sangue O sangue me salvou E a dívida Apagou Jesus Eu canto Porque hoje Jogue a tua mão pra cima Mais alto que você puder E declare isso aqui Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro Perca o volume da sua voz E declare isso Digno é o Cordeiro Somente ele é digno Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro Beijo e declare Maravilhosa graça Digno é o Cordeiro De a morte venceu Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Levou a minha cruz Do sangue me salvou E é por isso que estamos aqui hoje Jesus eu canto Jesus eu canto Porque hoje livre sou Aplauda, aplauda a Ele porque foi Ele Que te trouxe essa liberdade Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Aleluia Não cesse de adoração Usa, usa essa alegria Essa força que você tem Para adorar a Ele Ele está aqui Aleluia Porque naquele madeira Era para ser nós Ele desceu e sofreu por todos nós Ele pagou o nosso pecado Ele te devolveu a tua identidade E hoje você pode ser chamado de filho amado Assim Errei A bagagem do passado eu carreguei Me vi e percebi Que estou preso por erros que cometi Era eu Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Era eu Era eu Era eu Obrigado pela tua liberdade neste lugar Espírito Santo Vem e toma as nossas vidas Jesus Vem e toma o teu lugar Espírito Santo Tu és maravilhoso O que? Ele foi julgado em meu lugar E o que? E hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Ele foi julgado Em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado Em meu lugar Hoje eu tenho vida Santa luz, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Santa luz, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Condenado Oh, Espírito Santo Era eu Era eu o condenado Era eu o condenado Porque Ele foi O próprio Deus Foi me buscar dentro de um carnaval Dentro de um bloco de carnaval E se não fosse Ele Eu não estaria aqui hoje Sabe o que Ele faz? Ele te promove vida Ele te promove a vida eterna É isso É isso É isso, é isso, é isso Obrigado pelo teu amor Ele foi Ele foi julgado Ele foi julgado Em meu lugar Grite, grite Hoje eu tenho vida Ele foi julgado Esqueda a luz, amor Esqueda a luz, amor Esqueda a luz, amor Escanda a luz, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escanda a luz, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Era eu Condenado Era eu Aleluia Aplaudo ao nome do Senhor Que Ele merece toda honra e toda glória Ele te deu vida Meu irmão Aleluia Aplaudo ao nome do Senhor Ele te deu vida